Todo mundo já caiu em pegadinhas de 1º de Abril Eu falo isso com propriedade, pois já fui alvo de muitas E não foram muito legais Como hoje é o dia da mentira, decidimos fazer uma lista das maiores trollagens que o mundo dos games já fez Carpeado, ou Roach em inglês, é como Geralt de Rivia, protagonista de The Witcher 3's Wild Hunt, chama todos os seus cavalos O animal ficou muito famoso na internet pela quantidade absurda de bugs registrados E em 2016, a desenvolvedora do game decidiu contar a verdade para os fãs Os bugs eram todos intencionais Os desenvolvedores disseram que o carpeado estava muito chato Então colocaram erros intencionais para deixar a experiência mais divertida Visivelmente foi uma brincadeira, ninguém coloca bugs intencionais num jogo Ou colocaria Phil Fez, o criador de Fez, é uma pessoa bem complicada Mas tipo, bem complicada mesmo O número de tretas que ele já arranjou no Twitter são bem grandes e bem pesadas Depois de muitas brigas e irritações, Phil cancelou o Fez 2 no fim de julho de 2013, menos de um mês após o seu anúncio Em 1 de abril de 2014, Phil ressurgiu das cinzas, dizendo que estava de volta e que Fez 2 voltaria a ser produzido A galera ficou meio com o pé atrás sobre isso E quando descobriram que era realmente uma mentira, foram nas redes sociais xingar muito ele Phil, shut the fuck up Se Mario, Sonic e Crash podem ter um jogo de corrida, por que os pokémons não? Em 1 de abril de 2010, um canal chamado John Neves publicou um vídeo intitulado de Pokémon Kart Wii Trailer Que contava com Pikachu e Bubassauro tirando um racha de kart na neve e no mato O vídeo era muito bem feito, mas não passava de uma trollagem do site gringo 1UP E olha, tinha muita gente que acreditava de verdade no projeto até uns tempos atrás Ainda em Pokémon, o canal oficial do Google Maps lançou em 2014 um vídeo chamado Pokémon Challenge O desafio consistia em diversos monstrinhos virtuais sendo espalhados pelo mundo real E tinham que ser capturados pelos jogadores usando o Google Maps Os que conseguissem coletar todos seriam chamados para o prédio da Google, para o round final E o vencedor seria contratado pela empresa como mestre Pokémon O problema é que capturar os monstrinhos não seria fácil Era necessário escalar montanhas, fazer trilhas e até navegar em alto mar Ainda bem que antes de alguém se acidentar escalando uma colina As pessoas perceberam que era tudo zoeira E quem diria que alguns anos depois surgiria Pokémon GO, não é mesmo? Em 2010, a Razer anunciou um produto deveras interessante, mesmo que bizarro O Razer Venom era um líquido para ser injetado direto na veia Que dava ao jogador aproximadamente 4 dias de jogatina sem precisar dormir, comer ou tomar água O custo era de 39,99 dólares e estava disponível em todo o mundo Não demorou muito para a galera perceber o quão absurdo e até ilegal era o produto Só que a piada não para por aí No ano passado, a Razer anunciou o Venom V2 O líquido, que agora poderia ser consumido por via oral, continha nanobos personalizáveis Que te ajudavam a melhorar partes específicas da sua jogatina Como cliques mais rápidos O único ponto é que você não deveria consumir mais de uma garrafa de Venom em menos de duas horas Se não... No começo desse ano, o canal oficial da empresa divulgou um vídeo Dizendo que o Venom V2 tinha sido cancelado Ah, tá bom Mas, deram um teaser de um tal de Project Respond Será que essa vai ser a brincadeira de 1º de abril desse ano da empresa? Muitas empresas fazem trollagens em 1º de abril Mas quem domina é sempre a IGN gringa Aqui vão algumas das melhores brincadeiras deles Uma série animada do jogo Mass Effect em 2012 Optimus Prime como DLC de Titanfall em 2014 Um filme de Halo feito em Bollywood em 2010 E a melhor de todas Um filme live action de Zelda Que fez muita gente acreditar que era verdade lá em 2008 Oh, empresa que gosta de zoar, viu? O que a Playstation fez em 2015 foi inacreditável É... Quero dizer Inacreditavelmente bem pensado Na linha do Project Morpheus Hoje em dia conhecido como Playstation VR A empresa apresentou o Playstation Flow Um controle pra você jogar as partes aquáticas dos seus games preferidos Mas pera, como assim? Você tá lá na sua jogatina de boa E aí chega uma parte que você precisa nadar Você vai, coloca os apetrechos do Flow E vai pra uma piscina Lá você vai poder controlar seu personagem Enquanto faz um exercício básico Pode parecer absurdo Porque realmente é Que bom que não passou de piada de 1º de Abril Eu tenho certeza que vocês caíram em pelo menos uma dessas trollagens Conta aí pra mim qual foi a sensação E quais outras que eu não citei Enganaram vocês Meu nome é João E tchau Entendeu a piadinha? Porque Meu nome é João Mas o vídeo lançado em 1º de Abril E aí Meu nome é Francisco Tá? Isso aí Eu sou um piadista Eu sou um enganador 1º de Abril, galera Yeah Eu sou um palhaço Eu sou o Coringa O palhaço O Joker O palhaço